Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Quase tudo que eu sei sobre a carteira de ações, o que não é muito, vídeo 14, preço de compra, cotação e rentabilidade. Aqui tá a sardinice total, onde mais se expressa. O que vai te enriquecer é aporte, tempo e valor. Aportar todo mês e deixar o máximo de tempo possível em valor. O que vai enriquecer intermediário, corretora, banco, governo, contraparte, grande investidor? Você ficar atrás de lucro, realizar lucro, preço de compra, tentar acertar cenário, ficar olhando cotação, ficar medindo rentabilidade, que é uma debilidade total. O pessoal fala assim, é importante medir rentabilidade. Aí você pergunta, tá bom, se a rentabilidade estiver baixa, você vai sair do investimento? Se sair, vai ser, compra no topo e venda no fundo. Porque no topo a rentabilidade tá alta e no fundo a rentabilidade tá baixa. Aí o cara diz, não, se não vai sair, tá medindo pra quê? Óbvio que a maioria, todo mundo fala isso, óbvio. Mas aqui nós estamos pra aprender a se afastar do que a maioria fala, tirar da sua cabeça essas imbecilidades que te ensinaram a vida. A fórmula de juros compostos, aporte vezes taxa elevado a tempo. Por isso que taxa não ganha de tempo. É uma fantasia. Porque o que você pode conseguir de taxa é sempre um pouco a mais. Não existe essa 5% ao mês. 5% ao mês, teu dinheiro vai sumir. Porque 5% ao mês, alguém tá sendo roubado ou enganado. Não tem como oferecer isso. Então, o que você vai conseguir é uma taxa um pouquinho maior em troca de um risco desproporcionalmente muito maior. Porque não tem mágica. E sempre essa taxa um pouco maior vai vir com prazo. E prazo significa que você perde tempo. Separei pra você dois quadros rápidos. Esse daqui é muito interessante. SP500, o retorno através do tempo. Então, são investimentos totalmente random. Aqui é investimento por 10 anos. Aqui o verde é por 20, o azul é por 30 e o vermelho é por 40. Mais tempo, resultado melhor. E o outro que eu sempre mostro. O que acontece? É o grande problema do tempo. Ele é quem mais vai potencializar seus investimentos. Mas ele demora a agir. E aí, porque você fica girando atrás de oportunidade, você nunca sai dessas primeiras barras. Porque a cada giro, você volta pra primeira casa. Então, você nunca vai chegar aqui quando explode de verdade. E quando você realmente vai ter tranquilidade financeira. Porque você não deixa o tempo... Como no buy and hold se compra todo mês em pequenas quantidades em relação ao tamanho da carteira, que vão ficando proporcionalmente menores conforme a carteira cresce, o preço de compra se dilui e é dado menos importante pro sucesso da carteira. Não é à toa que esse é o dado que a maioria mais se importa. E se você realmente é um dos poucos seres humanos do mundo, consegue acertar time de entrada e saída e lucrar especificamente com isso, pra que você tá lendo esse livro se você já podia ser bilionário? Então, só tem duas alternativas. Uma, você faz buy and hold e compra um pouco todo mês. E aí fica fácil entender que o preço de compra não importa. Ou você compra uma quantidade enorme de cada vez. Aí é trade. A coisa é bem simples. Quando você compra ações de empresas na bolsa, se a empresa for boa, seu preço médio tende a zero. Então, o preço de compra pouco importa. Se a empresa for ruim, seu dinheiro tende a zero mesmo. Então, o preço de compra pouco importa. Outra coisa é ficar comparando rentabilidade de renda variável com renda fixa. A sua carteira de ações não tem que bater nada. Bater benchmark, bater índice, não tem que bater nada. Ela tem que ter ações de empresas boas. Você tem que ser sócio de empresa boa. Patrimônio tem que ter valor, não tem que bater nada. Comparar a ação com renda fixa, você não tem a mínima ideia do que você tá fazendo. E rentabilidade de curto prazo, de renda variável, não tem o menor valor. E no longo prazo, 20, 30, 40 anos, boas empresas tendem a bater o CDI com foco. O problema, novamente, é que as pessoas não sabem o que elas estão falando. Então, fica assim, ah, o CDI ganha da bolsa no Brasil. Ganha do IBOV. IBOV não representa nada. IBOV é um péssimo índice que não representa absolutamente nada. Esquece que existe. As boas empresas dão de goleada no CDI no longo prazo. Isso aqui é pouco tempo, hein? 16 anos. As boas empresas vão render muito mais, porque senão não vai ter mais empresa no país. Vai só botar o dinheiro na renda fixa e acabou. Então, e termina com essa frase, patrimônio não tem que bater nada, tem que ter valor. Patrimônio não tem rentabilidade, não tem preço médio. Tem preço médio pro imposto de renda, é outro par. Não tem cotação, não tem nada disso, só tem que ter valor. Então, você foca no seu trabalho pra aumentar os aportes, foca em manter em valor pelo máximo de tempo. E sair do que não tem valor, mas ser conservador na saída, sair devagar, ir reavaliando, colocar primeiro de quarentena, que é você não compra mais, mas também não vende, ir estudando e tomando essa decisão com calma. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é uma cortesia da Baster.com. Para acesso ao conteúdo completo do site, acesse Baster.com e seja um Baster Blue.